O currículo não mostra soft skill, mas as redes sociais mostram. Claro, depende do candidato, como a matéria muito bem trouxe aí, não. Você precisa se posicionar nas redes. E se posicionar nas redes não é só você ter o perfil na rede, não. O que você está fazendo ali? Como você se relaciona com as outras pessoas? Que tipo de publicação que você traz? Como você fala com os outros nessas horas? Aparecem os soft skills. E aí a inteligência artificial é muito interessante. Porque ela consegue, como achei interessante o termo usado na matéria, não. Ela consegue fazer isso com uma velocidade inumana. Avaliar um monte de perfis para buscar esses padrões de comportamento. Em como as pessoas escrevem alguma coisa, como elas publicam. Agora existe uma coisa que tem se discutido recentemente. Eu estive, inclusive, em Montreal no mês passado para participar do Summit de Inteligência Artificial. Que é o viés da inteligência artificial. Porque a máquina em si, ela não está nem aí. Ela é indiferente. Só que o machine learning, a tecnologia aí por trás, esse setor da inteligência artificial. A máquina efetivamente, ela vai... Porque vamos supor, ela avaliou 2 mil candidatos. E fez aí uma sugestão de 30 para o RH. E aí o RH selecionou 3 e contratou 1. A máquina, ela está aprendendo o que aquele RH considera um bom candidato. E esse recrutador, ele pode ter um viés. Por questões de raça, de idade, de gênero. E a máquina, ela começa a aprender isso daí. Então, quando ela vai fazer... O viés inconsciente. O viés, exatamente, não. Então, veja só, o viés do recrutador passa para a máquina. E quando ele vai olhar 2 mil candidatos, ele já vai olhar com o viés. Já tem o direcionamento, não. Então, precisa ter um serviço, quem trabalha com isso, não. Precisa ter um serviço de curadoria para, de tempos em tempos, passar um ser humano capacitado e entrar naquela base lá e falar, precisamos limpar isso daqui, tem que tirar isso daqui. Zero a coisa e vamos começar de novo. Porque senão, aí a tecnologia começa a jogar contra, não. Você começa a jogar fora um monte de candidatos bons por uma questão de gênero. Ou por uma questão de idade. Que, aliás, é um problema no Brasil, né? 40 anos e o cara ficou velho. É o que diga. Ficou.